oi galera beleza fazer um videozinho aqui rapidinho para mostrar o botão box que eu ganhei lá no sorteio do canal do log game com o canal do digão né aqui estamos no aerotruque simulato 2 desculpa imagem que é do celular aí o botão box 100% funcional aí ó funcionando vou mostrar por dentro agora lá no paninho lá ó botão box ó funcionando tudo perfeitamente bonzinho botão box todos os botões funcionais funcionando tudo perfeitamente aqui ó tudo certinho e agradecer o geovânia e o digão pela sorteio né e é isso aí galera